Por falar em Araçatuba, um vigia foi rendido e algemado por ladrões durante um roubo a um frigorífico desativado na cidade. Os criminosos fugiram com fios e uma máquina. A Jéssica Tabas está com a gente agora, novamente, trazendo os detalhes a respeito deste assunto. Que momento de terror aí, né? Vivido por esse vigia. Eu sei, o sujeito é o vigia, é responsável por ver se não tem nenhuma movimentação, mas espera não acontecer isso, né, Jéssica? Exatamente, Sandro. Ele estava ali fazendo o trabalho dele e não esperava passar por esses momentos de terror que passou aqui em Araçatuba. E essa vítima de 31 anos relatou que estava ali fazendo a vigilância noturna desse prédio que funcionava no passado um frigorífico no Distrito Industrial de Araçatuba quando ele viu uma movimentação, algumas luzes numa área de mata. Ele até pensou, Sandro, que era um animal passando por ali. Mas na hora que ele ligou e apontou a lanterna para toda essa movimentação, para essas luzes, ele se deparou com três homens que já anunciaram esse roubo, o renderam e o algemaram perto ali de uma caixa d'água. Enquanto esse vigia ficou ali preso, algemado, esses bandidos roubaram fios e também uma máquina. Até pegaram alguns outros objetos, Sandro, para conseguir fugir, mas acabaram desistindo e deixando eles ali no local. Depois que esse trio fugiu, né, esse vigia começou a gritar por socorro. O que aconteceu é que um guarda civil municipal que estava de folga passou nesse momento pelo local, escutou esse grito de socorro, foi ali e se deparou então com toda essa situação. Ele ligou imediatamente para a guarda civil municipal, que depois foi até o local, então eles conseguiram libertar esse vigilante, mas até agora esses três criminosos não foram encontrados e a polícia está investigando esse caso. Aí você vê que é um frigorífico desativado, mas tem a fiação. Hoje mesmo a gente mostrou, né, a tentativa de furto de fios por conta do cobre aqui em São José do Rio Preto, numa UBS e outros maquinários que permanecem lá, né. De repente o frigorífico encerrou as atividades, mas tem que ficar guardando ao prédio o patrimônio, porque senão a bandidagem está de olho em tudo. De sorte que o policial que estava de folga aí passou pela frente, senão ia demorar bastante para alguém chegar até esse vigia. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, viu?